Fala, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu tenho 49 anos de idade, sou médico, escritor e pai de dois filhos, de um casal de filhos que se transformaram em adultos extraordinários. E é o seguinte, um dia, tudo isso que nós estamos vivendo, todas essas manobras políticas e ideologias, não terão o menor sentido. Os governos irão cair, fronteiras irão mudar e a hegemonia vai trocar de mãos. Foi assim no Império Grego, no Persa, no Império Macedônico, no Império Romano, no Império Bizantino, tem sido assim ao longo de toda a história da civilização elaborada pela nossa espécie. Mas isso será um dia e esse dia não é hoje. E ele provavelmente também não vai acontecer durante a sua vida, ou a vida de seus filhos, ou a vida de seus netos. O que se apresenta agora, e em nosso país, é uma guerra com regras, exércitos e objetivos muito bem determinados. De um lado, nós temos a esquerda, cujo foco é implantar o socialismo como o caminho para alcançar o paraíso comunista. Exatamente porque o pessoal da esquerda acredita que isso vai funcionar e de que modo eles têm certeza de que o comunismo vai ser um paraíso, bom, isso nunca fez muito sentido e não vai começar a fazer agora. O roteiro do socialismo-comunismo nunca produziu o paraíso que eles prometeram. Pelo contrário, tudo o que ele causou no caminho foi terror, genocídio, atrocidade, tortura, fome e miséria. Por onde quer que ele tenha passado e todas as vezes. Mas os militontos da esquerda acham que por alguma configuração misteriosa do cosmo, dessa vez o roteiro socialista-comunista irá funcionar. E esses são os soldados e o objetivo do exército inimigo. Do outro lado, nós temos a direita, que neste tempo e nesse país é representada pelo conservadorismo. O que as pessoas ainda não entenderam é que não existe uma esquerda dividida. Ela está 110% focada em estabelecer o socialismo em todas as nações da Terra. Como eu disse, só Jesus Cristo sabe por que esses caras pensam que isso vai dar certo um dia. Mas, enfim, essa é a bandeira do inimigo. E qual tem sido a bandeira do nosso exército? Ela tem sido ficar nos dividindo sobre a influência das fofocas desinformativas que o inimigo planta. O que a direita deveria fazer é pegar um ícone, qualquer que seja ele. Mas pegar um ícone e protegê-lo com lealdade, para que a agenda conservadora tenha, pelo menos, uma chance de avançar. Se a política é um xadrez, cada lado tem um rei. Todas as peças do nosso lado, do tabuleiro, devem trabalhar primeiro com a mentalidade de proteger o rei e, então, criar as estratégias para conquistar o rei do outro lado. Não adianta muita coisa você sair por aí igual um desembestado, movendo suas peças para conquistar o rei inimigo e esquecer de proteger o seu próprio rei. Se você acha que isso é uma estratégia inteligente, deixa eu te informar. Você perdeu a partida antes mesmo de tê-la começado. O rei, agora, é o Bolsonaro. A gente levou mais de 60 anos para colocar democraticamente um governo conservador no Palácio do Planalto. Então, a sua lealdade não é exatamente pelo Bolsonaro, é pelo que ele representa. Mas a dita direita brasileira não parece ter maturidade emocional suficiente para enxergar o que está acontecendo e como ela continua sendo manipulada, feito um gado, pelas agendas da esquerda. A nossa direita parece obcecada em comprar todas as narrativas desagregadoras que aparecem. Já teve o retorno da ditadura, do fascismo, a apologia à tortura. Já teve o Queiroz, a família da primeira-dama. Já teve o Coáfio, o Flávio Bolsonaro, o Guedes que ia deixar o governo, o Moro que estava sendo fritado. A direita já embarcou em discussões sobre a incômoda religiosidade da diplomacia brasileira. Sobre o nepotismo do Eduardo Bolsonaro como embaixador. Sobre as discussões da beleza duvidosa da esposa do Lacron e sobre o dólar a 4 reais e 8 centavos. A direita não conduz. Ela segue sendo conduzida. O Bolsonaro é passível de erro. O Bolsonaro tem falas deselegantes. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo. Sim, ele é. Mas, meu amigo, minha querida, o Bolsonaro pode ser um monte de coisas, mas ele é o representante eleito da direita conservadora que pode finalmente levar o Brasil para um caminho capitalista, com livre comércio, respeito à propriedade privada e, com certeza, prosperidade num curto espaço de tempo. A gente não pode se dar ao luxo de perder o rei. A gente não pode cometer o erro primário de esquecer dele. Mas, quando o Olavo de Carvalho fala que nós temos que criar uma militância bolsonarista, rapidinho, os cabeças de bagre por aí entendem tudo errado. Não é pelo Bolsonaro, Pedro Bó. É pelo que ele representa. E, se você não entendeu isso até agora, ou você é muito burro, ou você é só um socialista disfarçado de zentão na lacrosfera. No final das contas, a questão que se apresenta é muito simples. Você quer sair por aí posando de pessoa ilibada e arrotando a sua honestidade epidérmica, com o risco do país cair novamente nas mãos da esquerda e virar uma Venezuela, ou você vai engolir essa arrogância besta e vestir a camisa para produzir um país melhor para você e seus filhos. Qual das duas coisas você vai fazer? Fique sabendo que vestir a camisa tem um preço. E, algumas vezes, sim, vestir a camisa significará assumir que existe um chefe e que você segue o chefe. Um soldado pode até não concordar com a guerra, mas se ele é um soldado e se colocou sob o comando de um general, ele segue o general. Tropa nenhuma vai conseguir ganhar qualquer território ou vencer qualquer batalha. Se ela ficar discutida se o general é bonito, se o general é elegante, se o general fala bacana e etc. Ele é o general. Então, pelo amor de Deus, vista a camisa pelo seu país, pelo seu futuro e pelo futuro dos seus filhos. Esse é um país imenso e absurdamente rico. Em um intervalo de quatro anos, dá para a gente ir de uma nação subdesenvolvida para uma das maiores potências mundiais na história moderna, com o desenvolvimento de tecnologia, exportação de commodities, indústrias e logística. Mas os caras que se dizem de direita, eles não conseguem entender isso. Eles querem mais CPIs, que nunca deram em nada, querem milagres de crescimento e querem a perfeição instantânea. E, no meio dessas discussões completamente inúteis, a gente vai desprotegendo e enfraquecendo o rei. Vendo o que está acontecendo, eu não diria que o Brasil não é um país para amadores. Eu diria que o Brasil parece um país de amadores. Às vezes parece que nós damos um passo para frente só para virar de costas logo depois e começar a ensaiar dez passos para trás. Decida de uma vez de que lado você está e tenha a honestidade de assumir isso. Eu não quero a esquerda de volta no poder. Nunca mais. E se essa é a guerra, eu, da minha parte, eu já sei de que lado eu estou. E ou você vem comigo ou você sai da minha frente. Porque se você acha que militância é errado e se você acha que detonar o rei para preservar o seu orgulho egocêntrico é algum tipo de imperativo ético que você tem que seguir, você está agindo como uma criança ingênua, trabalhando a favor da agenda da esquerda. E eu não vou hesitar em passar por cima da sua covardia e da sua desonestidade de caráter. É isso. Um abraço, gente boa!